. Vamos para a partida Red contra a Pain, estreando na segunda etapa do CBLOL. Falando da Caitlyn, é a primeira vez que ele joga esse chão. Olha agora, vamos para cima do Kami, o Incendiary já está ticando, ele tentou encaixar o Q, foi para cima, agora o Tokars acabou negando o seu Q e não elimina o Kami. Ganhando visão ali da parte da selva, podemos ter mais um gank no top e vai acontecer. Você pega. Boa. Vou esperar faltar, tá? Os caras se deixar. Peguei. Matamos o top, matamos o top. É útil, acho que tá bom. Ajudou. Eu tenho barrigado aí. Eu pego, eu pego, eu pego. Ô caralho. Pode ultar, levar o BRTT lá do lado do Mylon, lembrando que o Mylon está sem flash, é isso que aconteceu. Peguei. Sem flash, sem flash. Boa. Deixa aqui o TT, deixa aqui o TT. Nice, nice. Boa. Galio top, Galio top. Galio top, Galio top. Sim, pode ir, pode ir slow. Dá para matar ele. É Galio subiu. Volta, volta, volta. Tá, estou chegando aí, estou chegando aí de útil, velho. Boa, boa. Aqui a torre é nossa, skate e sabote. Olha o robô. E agora foi para cima, já tem um dano interessante, ele fez a bota, né? Acabou, é uma bota muito boa contra esse Kenny. Vai ser atordoado agora, força o ultimate do Mylon. Aparece agora o Ty, atordoado na verdade o robô. Ele acaba pegando flash a barrigada e foi eliminado. Foi jogado, ele precisa ser protegido pelo time da Red, que vai em direção a essa tier 2. E agora sim, ele vai acelerar. Não, 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 agora, depois. Depois do Sid, hein? Boa. Na torre. Engajou. Vai para cima agora também. Tô vivo, só sai. Vai, Caetano, vai Caetano. Querem eu sentar um sem ult. Querem bot ainda, vai. Pressiona. E o time da Red vai recuar, mas a torre foi quase destruída. Dar esses ataques e depois iniciar a luta. Vamos ver se a Pain vai devolver. O Mylon tá destruindo a tier 1 na roda superior e ele tem teleporte. Tá aí agora. O Tokars até leva essa lança, mas a torre é destruída. Quanto da Pain, eles estão, não apásticos, mas quanto eles estão parados, a primeira torre vai ser destruída agora pelo Mylon 3 e a tier 1, então será a segunda torre em sequência para o time da Pain. E como você falou, quando alguém estiver um pouco distante, a Red pode iniciar o barão e já vai se iniciar. Muita unida tá vindo por aqui. Mata quem estiver na parede aqui. Tanca. Ó, cura a lança. Tanquei, tanquei, tanquei. Ó o Vlad em cima, ó o Vlad em cima. Vira no Vlad, vira no Vlad agora. Vira no Vlad agora. Vlad, Vlad, Vlad. Vlad, Vlad, Vlad. Vlad, Vlad, mata o Vlad. Galho, Galho, Galho. Vlad, 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 Vlad. Me dá minha passiva, velho. Matei. Matei o Vlad, matei o Vlad. Matei o Vlad, matei o Vlad. Não, dá pra ir. Que nem bot, que nem bot ainda. Dá pra ir na sequência. Vai continuar agora o barão sendo feito. O Marlon vai tentar compensar as perdas. O time levando a rota inferior. Mas o barão deve ficar pra Red. Uma boa lute iniciada pelo time da Red. Olha o robô, ele foi atrás do Tai. Exato, o Tai tem golpeado. O robô agora tenta prevalecer em cima do Tai. Mas não dá certo. E na verdade a Pain contesta o barão. O barão foi iniciado de novo. A Pain vai contestar esse barão. É, a ideia aqui provavelmente é forçar mais uma vez o teleporte do Kenny. Já que dessa vez o robô não tem. Porém tá demorando de repente um pouquinho. Barão com 4 mil de vida. O Tai tem uma lança. Pode tentar agora entrar no covil. Teleport. Chegando o Tai. Essa era a ideia. Era realmente forçar o teleporte. Vamo virar agora no Tai. O Tai tá estancando o barão. Chega o Marlon na sequência. O Kami vira agora também. Já perdem o robô. O time da Red. Proteste TT. Proteste TT. Boa. Galho, Galho. Galho, Galho. Galho, Galho. Galho morreu. Galho morreu. Barão lá. O Tio, Tio, Tio. Eu vou junto. Eu vou junto. Eu vou junto. Boa. Flash quase. Bom flash. Nossa lindo flash para sair do atordoamento. Aparentemente vai conseguir. Só que pode custar o barão agora para o time da Red. É isso que a Pen quer. Tentar atrasar o recal. Porque o Toker não tem vida e não tem mana. O Jiu também não tem vida. O barão é iniciado. O BRTT tá muito isolado. Ele pode pagar com esse posicionamento. Tem detalhe. O Back TT está sendo visto. O time da Pen está assim. Por onde estava passando o Back TT. Agora ele aparece. Pode tentar um roubo. Que milagroso. Napon só nasceu agora. Mas está muito longe. Enquanto isso o robô tenta entrar agora no covil. Vamos ver se ele vai tentar esse roubo. O barão fica para o Matsukaze. O Kame acaba caindo na sequência. Perde o Jiu e o time da Red. Enquanto isso o foco agora também no Kennen. Double kill nas mãos do Back TT. Perseguição do robô. Ainda tenta tirar mais algum buff. No fim das contas a Red até luta bem pós barão. Tô chegando. Tô chegando. Calma. Vai slow. Vai slow galera. Não tô aí. Slow. 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 Inib mid. Inib mid. Inib mid. Inib mid. Aí eu vou ameaçar com o E viu. Ok. Eu posso comer. Eu tenho flash ultim 20. Tem. Que nem puxando a mid. Caiu. Tem barão. Tem barão. É barão. Dois inib rapaziada. Eu posso... Morreu. Ele vai querer ultar. Ele vai querer ultar. Foi pego no meio do caminho. Que que você tava fazendo aí meu filho? Killing Sprint na partida para o token. A Red vai para a direção do Barão. Já inicia. O Ty tava dando o recalho. E vai ser fechado pelo robô. Aí sim. Justo. O robô vai tirar o caçador adversário. Para que não tenha o golpear para ser roubado. Esse barão. Mas olha. Ninguém da pen está perto do covil do barão. E sim. O barão ficará nas mãos da Red. Esse barão que é para validar. Onde é? Joga. 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 Morreu. Vai vir me out. Vai vir me out. Fláido. Fláido. Ok peguei ele. Oh o Winnie peguei não. Foda-se. Ah o Matoskaz vai terminar o jogo sem morrer. Mata esse cara na fonte. Ah não. Vamos matar ele na base. Vamos quebrar suas torres. Eu vou pular nele lá agora. Pulei. Foda-se. Se eu pegar, eu chego. Pega ele, pega ele. Vai no Kennet? Tá GG, vai. Eu quero matar ele, velho. Tá GG, tá GG. Ah, o Matsubazen não foi pra base desse jogo. Ele foi sim, olha o que ele tá. Tá bem na base, mano. Eu vou pular lá na fase. 1 a 0 é melhor de 2. Para Red Kennet na abertura da nossa segunda etapa do CBLOL 2017. Conto isso, jogo aqui calmo. Movimentação inicial da Pen um pouco mais avançada. Vai buscar agora invasão aqui nas Aquaminas. Provavelmente tentar roubar ali uma ou duas pra tentar neutralizar o início do jogo do Napon. Vamos conseguir. A Elise ficou com uma, o Kennet ficou com duas, na verdade roubou até três. Olha só, agora o Ty acabou se expondo demais. Ele ainda conta com o Flash. Continuou dando o robô. Vem se aproximando agora também o Tokers. O Napon também estendeu muito, incendiar gasto. Bom golpear pra ganhar vida. Ele ainda tenta sobreviver, mas é First Blood do Mylon. É o Mylon e o Kami continuando pra cima. E tá lá, eliminado. Tem dois spots ainda, ela tá sem mana. Ó, Elise aqui. Vou ter que sair. Em base. O Chari, o Chari, o Chari. Cinco. Tem três, tem três. Tem que ser nice, tem que ser nice. Chora, porra! Tem que ser nice. Eu vou. Eles não tão top, eles não tão top, eles não tão top. Que isso? Ah, mano. Leva a toy, leva a toy. Cuidado com a Arrow aí. Pugou o dano, não sei. Nice. Te mata, te mata, te mata. Nice, nice, nice. De repente tem que tomar cuidado da Red nesse quesito que pode se forçar o teleporte. O ultimate agora pega o Matsukaze. todo o foco em cima agora do Tokers. Ele acaba sendo eliminado. O teleporte tá vindo agora do Kennen. Ele vai chegar debaixo da Toy, mas pode utilizar ultimate na sequência. Dito e feito. O Juji ainda tenta se reposicionar. O saci permanece no topo pra levar a T2. O time da Peng garante duas eliminações e leva a torre do meio. A TP roubou. A TP aqui, né? Chega dentro do pitch. Chega no Kennen. Chega no Kennen. Vira, chega no Kennen. Kennen, Kennen, Kennen. Mata, mata, mata. Mata ele, mata ele. Para, 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 para. Eles em mid. Eles em mid. Eu tenho flash. Eles em mid. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. Ali, ali, ali. To low, to low, to low, to low. To low, to low, to low. To low, to low, to low. Sai, sai, sai. É incrível, Tinha. É a mesma chamada sempre pra forçar o teleporte de repente do Kennen. Ele tá tentando levar a torre agora. Fica na linha de frente o Juji. Boa, boa. Da B, da B, da B. Saci, saci, saci. Vai lá. Cara, dá só dois, dá só dois. Ele defende. Ele parou, ele parou. Eu vou base, eu vou base. Você defende, saci? Defende, defende, defende. Vou levar o Tox, vou levar o Tox. Vou levar o Tox. Vou levar o Tox. Vou levar o Tox. É só cuidar com os skillshots, ó. Eu levo, eu levo. Relaxa. Gastou um. Outro tampando. Torre, 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 torre. Tão querendo vir. Gastar tudo no robô. Tudo no robô. Não tem ult. Eu tenho flash. Eu tenho ult. Eu tenho ult. Calma, calma. Eu voltei, voltei. Volta, volta, volta. Volta, volta. Eu toque esse ult ainda. Sai, sai, sai. Boa, boa, boa. Boa, 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 boa. Vai, vai, vai. Boa, vai, vai. Dá pra entrar. Ai, eu pegar ela, vai. Só quebra, só quebra. Eu tenho ult ainda. Eu tenho ult ainda. Cuidado que leve. Relaxa, puxa o final, puxa o final. Boa. Levou. Eu vou aimbi, sai. Eu vou chutar ele. Sai, 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 sai. Boa, boa. Sai, sai, sai. Sai, sai. É muita coisa. Ah, mas era 3 ou é pra 5. Faz uma diferença absurda. 2% ali no League of Legends. Ainda de 3 pra 5 é muita coisa. Caia tinha 3 no top. O Milon tá lá na rota inferior. Ele tem teleporte. Just foi. Só que o time da Raik vai acabar com o jogo até se quiser. Porque já tem Super Minions, né? Tudo bem que eles não conseguem chegar por conta da presença do Kane e do Milon. No fim, coloca o Super Minions no topo. Pode voltar pra base agora e tentar cogitar o Barão. Suzanem lá vocês, velho. Ó, eles tão vindo aqui por cima. Tem que tirar a Elise. Tem. Quem vai tirar a Elise, guys? Eu vou ir no Kane. Ó o Kane, ó o Kane. Calma. Tá, sai. Tá fazendo ou não? Ó, a Elise vai entrar. Ok, aqui, aqui. Trash, 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 trash. Mano, trash, ok. Elise, 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 Elise. Boa, boa. Tem a última. Tentei chutar ele pro lado, não consegui, velho. Ai, saci do céu. Saci, nice! Pô! Peguei. Matou, matou. Boa no outro lado. Boa no outro lado. Quanto? Digitão, digitão. Digitão, digitão. Eu pego, eu pego. Vou dar flash, vou dar flash. Niiiis! Mato o Bowser! Tá jogando, tá jogando. Digitão. Uh, retou. Mas é doido, né? Um jogo onde a Reg saiu atrás. Precisou se reinventar. Precisou colocar Azai e o Rakan pra funcionar em todo o combo da sua confusão. que deu muito certo. Vence a PEN. 2 a 0 e garante 3 pontos. Essa é break. Quer ser tenente...